O que é que as autoridades podem falar e não podem falar, o que é que transmitem, o que é que não transmitem? Eu costumo dizer, há muito tempo que há falsos problemas que têm a ver com o medo que os incompetentes têm e as pessoas sabem o que é que eles vão fazer. É que o segredo é há muitos incompetentes. Se eu não te explicar o que é que estou a fazer, se eu não explicar o que é que faço, se eu não explicar o que é que tenho que fazer, não explico. Digo que é segredo, digo que é como se pode falar sobre isto e escondo as informações de vida, quando a maior parte das vezes não há nada a responder. Simplesmente, as pessoas têm medo de mostrar que estão a fazer pouco. Ou que não sabem o que fazem, ou que são profundamente incompetentes na área e que ocultam. O que é que eu quero dizer com isto? Intelligence e, outra coisa, é operations security. Duas coisas diferentes. Temos totalidade, segurança, armada, etc. Informações, por natureza. Quanto se sabe, quanto mais se passa, se faz entre as medidas de melhor. Geralmente as informações não têm muito a ver com o medo de segredo. O que têm a ver com o medo de segredo são as operações que se fazem com os grupos armados e não têm a ver com os outros. O que eu não quero, o outro saiba, o que é que eu vou fazer a ele. Aliás, eu estava a dizer, mas eu não estava a falar com os teus de olhar. Não podem dizer que a operação vai fazer na seguinte. Agora, o que já passou, um bom tentar o que aconteceu na seguinte. Mas por que não? Isso vai saber, isso é intelligence. A informação, o que é que se vai adquirir, de uma forma geral, não é isso que se perde tempo. Isso é o medo que se criou. Com o medo das duas coisas. Eu tenho de segurar a informação das operações, o preço do circuito, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, a forma como eu vou fazer, as técnicas que eu tenho para fazer, as táticas que eu vou utilizar. Isso é que é segredo. Isso é que dá-lo no teu negócio. Agora, saber, explicar bem, fazer bem, contextualizar, dar entendimento àquilo que é para lá da imagem, para lá da pequena notícia. Eu detesto a pequena notícia, se vou ver, acompanhando do tal contexto, ir às origens do problema. Portanto, isso é um falso problema. Agora, ser isto é um problema dos mídia, no mídia, no fundo, não é um problema dos mídia. É um problema dos maus mídia, não é um problema dos maus académicos, não é um problema das maus autoridades, não é um problema do mal militar. O problema é quando nós temos o barco com que fazemos a coisa sempre aqui. Portanto, isso é um problema dos mídia. O que nós pedimos às pessoas é que sejam bons e profundos daquilo que fazem o seu trabalho. Uma notícia contextualizada, uma notícia que vá ao fundo do problema, que investigue, e que não tenha medo de ir até ao fundo das consequências, para um lugar que pode haver. Raramente vem algum mal ou muro por uma notícia ser profunda. Pelo contrário. Pelo contrário. Portanto, quando às vezes há autoridades e mídia, se há aqui algum problema, não tem a ver problema nenhum. Quer dizer, não tem a ver... Agora, certo é o que é certo, não é? Eu tenho que fazer o que me compete e depois é que... É o que eu fiz aqui mostrar. Eu quis aqui mostrar o que é que pertence a um e o que pertence ao outro. E, portanto, alquidomia, claro. O que é que eu tenho de comer? Portanto, pelo contrário, tenho de comer quando faço as perguntas. Portanto, a coisa que me deixa muito incomodado, e felizmente tenho tido o privilégio de ser interrogado para alguns jornalistas positivamente, de verdade, diga-se uma forma positiva. O que é que eu não faço estas perguntas certas? O que é que eu só venho de fazer perguntas simpáticas? Ou perguntas muito singularistas, não é? Não. De facto, o que eu estou ali à esquerda é muito difícil. O tal provocação que vem é que me vai deixar desarmado e que me deixa a pensar duas vezes. Portanto, resumindo concluindo, não é um problema dos mídia, não é um problema das agências, é um problema de competência. E encorajar a competência. Passa por aí que muitas das coisas perguntas aqui há pouco, tem a ver com, obviamente, entendimento, correção, liberdade, espaço de afirmação, espaço alternativo, como falava este ano agora. É preciso, de facto, haver pluralidade e tempo para que se faça todas por consequência.